Outro roubo à residência, de novo na região norte, Jardim Coliseu nesse caso. E uma vítima, um dos moradores, foi espancado por bandidos também. O roubo aconteceu na rua Cintia Takahashi, no Coliseu, zona norte da cidade de Londrina. Os dois assaltantes chegaram a pé e ambos armados aterrorizaram a família. O seu Darcy precisou de atendimento médico aqui do CIAT no local após tudo o que aconteceu por aqui. Ele levou uma coronhada na cabeça e vai ser encaminhado ao hospital. Tentou reagir ao assalto à sua residência. Os dois bandidos fugiram e a polícia está atrás deles. Ficou ter um barulho, mas só que eu achei que era alguma coisa que tivesse caído. E quando eu vi eles pularam o muro e entraram na sala e botaram a arma na gente. Botou a gente de joelhado, só que daí ele começou a me bater. E eu falando para ele, não, eu tenho seguro, pode levar o que você quiser, pode levar o que você quiser. E ele me dando porrada, quando ele vacilou, juntei ele. Aí o companheira dele pegou o revólver e me deu na cabeça. Eu percebi que não tinha bala, comecei a lutar com ele, ficou a camisa e o chinelo dele. Não conseguiram levar nada? Levaram, levaram meu computador, levaram meu anel, a minha aliança, levaram correntinha de ouro. O Darcy estava consciente, orientado, lembro o que aconteceu. Apenas sutura aí no local e já vai ser liberado do hospital. É uma lúcida, inclusive revoltada com o que aconteceu, né, Marco? Sim, a família ali toda nervosa, ele entrou em vício de fato, a esposa acabou ficando nervosa com ele também. Ele nem aconselhava acabar reagindo aí a um assalto, né, já visto que esse alimento estava com o revólver aí. Mas graças a Deus aí nada de pior, né. Ainda bem, né, mas é mais um caso de roubo que terminou em agressão aqui na cidade de Londrina. Ainda bem, né, mas é mais um caso de roubo que terminou em agressão aqui na cidade.